rapidinho do futebol, Cleidson Bonfim tá com a gente, valeu, o Cleidson Bonfim tá com a gente aqui, vamos com as outras notícias, Cleidson Bonfim tá chegando com a gente, fala Cleidson! Agora, rapidinhas do futebol, com Cleidson Bonfim, oferecimento, atenção, Lauro de Freitas, Estrada do Coco em Camaçari, chegou o centro automotivo que você pode confiar, Norte Car Center, revisão de viagem, troca de óleo, alinhamento três D, balanceamento, mecânica geral, pneus e muito mais, Norte Car Center, o seu centro automotivo no litoral norte, Estrada do Coco Abrantes, ao lado do Lojão Atlântico. Polícia conclui inquérito e inocenta Dudu de acusação de agressão a ex-mulher. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo concluiu inquérito que inocenta o ex-jogador do Palmeiras, Dudu, das acusações de agressão contra a antiga mulher, Malu Orrana. A decisão da última terça-feira foi assinada pela delegada Adonilza Lopes de Oliveira, responsável pela nona delegacia de defesa da mulher. A partir da decisão, o Ministério Público pode avançar sobre o caso, seguindo o relatório ou devolver para a polícia continuar as investigações. Até a conduta de Malu pode ser investigada por denúncia calumniose. Caso o MP assim entenda. Você ouviu Rapidinhas do Futebol com Cleidson Bonfim. Oferecimento. Para você que está ouvindo aqui a rádio nesse exato momento, o seu centro automotivo no litoral norte, o Norte Car, tem alinhamento 3D grátis para todos os ouvintes. É isso mesmo, alinhamento 3D para o seu carro inteiramente grátis. Na Estrada do Coco, ao lado do Lojão Atlântico, acelere para Norte Car, rapidinhas. Valeu Cleidson, obrigado hein? Valeu Cleidson Bonfim, obrigado pessoal da Norte Car Center também, do centro automotivo do litoral norte, tá com a gente também nas rapidinhas do futebol. Fala aí, mano. Jogo encerrado Mariano Grêmio, Grêmio 1.